O que pode ser gasolina ou painel, será? O que está mexendo no tanque? Oi? O que pode ser porque não está marcando gasolina? O tanque ou o painel? Nossa, é bom, viu, cara? Estamos livres da tecnologia É, é bom O seguinte Eu vou arrancar o filtro ali que está Nós temos que pensar que nós estamos com um gilet menor agora, certo? Acho que o filtro está... Vamos ver agora Está tocando o horror no bolzinho? Vai na frente o bolzinho Já não quer esse carro ali? Nem assim Nem assim que toca no horror no bolzinho Ganso ali Não trocou hoje aqui, cara? Fechou mesmo? Não, eu troquei, botei 120 Não, você estava 180, botou 120? É É aquele que lá dentro da Cuba, né? Ah, minto, minto Eu não troquei, Julio Eu troquei só o corretor de ar O corretor de ar eu botei 180, eu botei 160 Será? É É Mas você não faz tanto, né? Faz Aí enriquece...